Um dos valores da geração solar fotovoltaica, combinado a outras fontes de energia, é a disponibilidade da sua energia. Um dos casos que eu quero ilustrar hoje é relacionado aos apagões no Amapá em 2020, onde uma das cidades que possui um sistema SMA conseguiu manter a sua segurança energética e ter disponibilidade de energia durante todo o período. Então a disponibilidade de energia garantiu inclusive a civilidade do processo. Então a qualidade de vida e disponibilidade.